Oi, eu sou a Mari e esse é o canal Interno Ivante. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer uma pintura de retrato em giz pastel oleoso com algumas dicas que eu aprendi nos últimos dias. Faz muito tempo que eu não posto aqui, eu sei, e eu estava com muita saudade de postar. Então antes do ano terminar eu tentei produzir algo aqui para o YouTube. Bom, eu tenho pouquíssima experiência com giz pastel oleoso. Ele é um grande desafio assim para mim. Mas assim, o que mais me desafiava eram as cores limitadas do kit que eu tinha. Eu tinha um kit acho que com 10 ou 12 cores. E aí eu resolvi comprar, eu achei em promoção um de 50 cores e resolvi comprar. Eu fiz o swatch aí, eu gravei o áudio durante o vídeo inteiro, só que o meu celular está com um problema, então não saiu o som. Então eu estou gravando aqui por cima. Mas eu estava falando das cores aí e eu fiquei apaixonada pelas cores. Eu sei que o giz pastel ele já é em bastão, então a cor que está ali mesmo no pincel, né, digamos assim, já é a cor que vai estar para o papel, só que em relação ao tom do papel e tudo mais, a gente tem uma tonalidade um pouco diferente, né. E eu fiquei apaixonada, apaixonada mesmo. Eu estava mostrando aquele azul que eu tinha amado, esse verde água eu fiquei apaixonada. E como o giz pastel oleoso ele é difícil de misturar, então assim, quanto mais cor você tiver, melhor vai ficar a pintura, sabe. Eu fiz essa moldura, né, com a fita crepe para depois retirar e ficar tudo certinho, porque o giz pastel oleoso ele é bem denso, ele fica bem alto relevo mesmo a pintura. E aí eu comecei passando um tom, claro, né, base, sem espalhar muito, muito do que eu vou mostrar aqui, são coisas que eu andei pesquisando para conseguir pintar, né, o pastel oleoso. E depois desse tom base da pele, né, que eu vou passar sem espalhar muito, sem me preocupar muito com a textura que vai ficar, o acabamento, eu vou acrescentar alguns pontos de brilho com o branco. Como eu faço com uma tinta óleo mesmo, sabe. Eu gosto de começar pelo brilho. Mas vocês vão ver que conforme eu for pintando, esses pontos de luz vão mudando também de lugar e tudo mais, conforme eu for sentindo necessidade de mudar. Então depois eu vou reforçando com um tom acima, né, daquele base que eu passei. Alguns locais onde a pele, né, é um pouco mais escura e a sombra depois eu vou fazer com alguns outros tons, vocês vão perceber. Esse mais escuro que eu estou fazendo agora não seria sombra, né, só alguns lugares onde a pele da minha figura de referência estava um pouco mais rosada mesmo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comenta aqui embaixo para mim qual o tipo de vídeo que você tem vontade de ver. Ah, se vocês quiserem, eu posso mostrar o processo de como foi o esboço desse desenho. Eu fiz um esboço simples e como o giz pastel oleoso, ele mancha com o grafite, depois eu tirei bem o excesso. Por isso que está bem assim, sem definição aí o desenho para vocês. A definição eu vou dando mesmo na pintura. Bom, depois eu peguei um tom amarelado, alaranjado, né, e fui reforçando algumas outras áreas, né, onde a pele demonstra ter uma tonalidade mais avermelhada, alaranjada. E assim eu vou indo, construindo as camadas. Na boca eu passo um pouco de rosa, depois eu vou misturando e vocês, quando vocês forem pintar com esse material, vocês vão ver que gostoso que é. Porque você passa, assim, a primeira mão, né, tem que ser numa folha com a gramatura um pouco maior. Essa aí minha até que está fina, eu usei uma de 120, né, mas vocês podem usar de 150 para cima, algo mais assim, para dar um efeito mais bonito. E dependendo do papel, né, a textura do papel, ele vai deixando aqueles buraquinhos na pintura, quando você passa a primeira mão. Mas depois que você vai passando as outras mãos, vocês vão vendo, assim, aquela textura mais lisa acontecer. E a pintura com giz pastel oleoso não tem jeito. Ela vai ficar um aspecto mais intuitivo, não sei se essa é a palavra, mas ele não vai ficar, assim, com um acabamento perfeito, sabe, tudo lisinho, tudo perfeitinho. Porque ele, primeiro que ele não tem uma ponta, né, ele não tem ponta. E nem tem como você ficar apontando, senão você vai perder o produto, né, o material, porque ele já é em bastão. E, segundo que, a textura dele é muito grossa. Ele é como se fosse uma tinta óleo, digamos assim, né, em bastão. Então, ele é grosso, sabe? Então, o acabamento não vai ficar perfeito, como se... É como você pode conseguir com aquarela, lápis de cor, tinta guache, acrílica, outros tipos, né, de técnicas. Mas eu amo essa... Eu tô aprendendo a amar muito essa característica, sabe, do giz pastel oleoso. Ele deixa o desenho muito mais expressivo, né? Eu tô gostando muito disso. E, assim, eu fiz poucos desenhos com giz pastel oleoso, porque eu tinha poucas cores, e isso me limitava muito. Mas, agora que eu comprei esse kit com 50 cores, eu tô, assim, ansiosa pra fazer muitos estudos com ele. Como vocês viram, eu peguei um tom acinzentado mesmo, pra puxar algumas sombras. E, depois, eu vou misturar isso com um tom um pouco azulado, e um tom um pouco lilás, né, pra não ficar aquela coisa muito cinza num desenho que... que já tá puxando mais, assim, pro colorido, assim, né, um colorido mais vivo, mais... É... Quase que uma licença poética, assim, tirada da referência. Então, vocês vão ver aí como que vai ficar o resultado. Então, aos poucos, você vai construindo as camadas, né? Agora eu tô puxando as sombras. Vocês podem usar a sombra da cor que vocês quiserem, né? Se o seu desenho não tiver tão saturado, você pode mesmo puxar com um tom cinza, né? Se ele tiver um pouco mais quente, você pode usar um marrom um pouco mais queimado. Essa paleta que eu comprei de 50 cores, ela é bem interessante por isso. você consegue mudar, assim, bastante o estilo do seu desenho, né? Separando paletas harmônicas. Inclusive, se vocês tiverem dúvida de como fazer, né? Criar paletas harmônicas, vocês podem entrar aqui no meu canal. Tem um vídeo muito legal que eu fiz ensinando com aquarela, mas a fazer um círculo cromático e ensinando todos os tipos de combinações de paletas harmônicas, tá? Isso vai enriquecer demais o estudo de arte de vocês e tá aqui no canal, é só vocês procurarem, tá? É um dos vídeos que eu mais gostei de fazer e vocês vão entender de uma vez por todas a parte teórica e a parte prática de como combinar cores. Gente, como vocês estão? Faz um tempo mesmo que eu não apareço por aqui e eu tô numa correria, né? Eu mudei de casa, tô morando sozinha com minha irmã e a gente se mudou pra uma casa, assim, muito maluca, assim, sabe? Porque a casa, ela é bem antiga. Quando a gente chegou, tinha até um tocadisco aqui e a gente teve que adaptar e reformar muita coisa, né? A gente não tem dinheiro, duas professoras do Estado, então a gente tá fazendo tudo aos poucos e parece que nunca acaba, gente. E são coisas, assim, simples, tipo, porta, a gente precisava colocar uma porta, né? No banheiro. Outros móveis, assim, que já tinham na casa, uma a gente vai reutilizar e precisa de reforma também. Pintura, tirar ferrugem das janelas, né? Que são de metal. Entre outras coisas, lixar e pintar as janelas que são de madeira. E foi tudo muito cansativo e desgastante, né? Foi bem complicado conciliar trabalho, né? na escola, essas reformas e postar aqui no YouTube. Mas eu confesso que eu tava muito chateada e com saudade. Então, hoje eu tentei, assim, tirar um tempinho pra fazer isso, né? Aproveitei uma folga da escola pra fazer isso. Quase todo dia, né? Eu assisto muito o canal da Renata Selle, que é uma artista brasileira aqui. E ela posta, né? Muito vídeo de customização. O estilo de arte dela é muito diferente, assim, do meu, mas eu sou apaixonada pelos vídeos dela. E eu assisto muito, vejo muito também os vídeos da Mari Canin, que é outra artista e quadrinista brasileira, né? E eu vi, assim, o vídeo delas e eu ficava com a vontade de gravar também. E eu, ah, que saudade. E não conseguia, sabe? Então, eu tentei, assim, agora reservar esse tempinho pra mostrar alguma coisa aqui. Bom, é... Cortou um pedaço, né? Da pintura do cabelo, mas foi bem tranquilo, tá? Eu passei primeiro um tom mais claro pra dar esse fundo, né? Meio louro-escuro no cabelo dela e depois eu passei um marrom um pouco mais avermelhado, né? Porque o cabelo da minha referência era um pouco meio um castanho, meio chocolate. Então, eu misturei esses dois tons. E depois eu vou puxar alguns pontos de brilho. O preto eu passei na raiz, né? Na sombra do cabelo, um pouco no meio ali como vocês viram. Lugares onde o cabelo tava mostrando sombra na referência. E como vocês viram depois também, eu deixei a bochecha dela um pouco mais avermelhada. Você passa o tom mais escuro e depois você pode passar o tom base da pele dela por cima pra dar uma esfumada, alisar, né? Essa pintura. E aí depois eu fui puxando mais alguns brilhos com o branco. Espero que vocês estejam gostando desse processo. Eu quero trazer muito assim do que eu for evoluindo e aprendendo com o giz pastel. Mas, uma dica que eu dou é ter muita calma e ir construindo em camadas mesmo, né? Você consegue retirar o excesso desse giz raspando com alguma superfície limpa, né? tipo a ponta da caneta, algo assim. A ponta não, perdão, a tampinha da caneta. Mas, assim, com cuidado, tá? Você consegue reformar algumas coisas, mas tendo bastante cuidado. E depois você pode passar uma cor por cima novamente, né? Ele vai ficar com um aspecto um pouco mais grosso, mas é possível, né? Fazer esses pequenos reparos. Mas o legal do giz pastel oleoso é você não se preocupar em deixar tudo muito perfeito mesmo, né? Eu acho muito bonito o efeito dele. Parece mesmo uma pintura, né? Com pinceladas mais expressivas e tudo mais. Depois eu fiz o fundo preto pra contrastar bastante e eu gostei bastante do resultado no final. Vocês vão ver. E como vocês viram também, eu fiz essas sombras azuladas no rosto dela porque eu acho que fica muito bonito o desenho, assim, né? Com essas sombras em tons de azul ou roxo. Eu acho muito lindo e eu tô estudando isso mais agora, né? Pra tentar deixar os meus retratos um pouco mais nesse estilo que eu gostei muito. Ah! Eu fiz aí, olha, um errinho, né? E consegui raspar, tá vendo? Com a ponta de uma... a tampinha de uma caneta. E aí depois você passa por cima. Então fica mais tranquilo. Esse desenho que vocês estão vendo, eu já pintei um outro, né? em giz pastel oleoso com a pele negra, né? Com uma modelo de pele negra. Então se vocês quiserem também aqui um tutorial de como pintar a pele negra com giz pastel oleoso, vocês deixem aqui nos comentários, tá? Que eu trago esse vídeo. E, por favor, não esqueçam também de comentar, né? Sugestões de vídeo. Eu tô um pouco enferrujada aqui. Eu quero muito voltar. Tô com muita saudade. Eu quero tentar postar pelo menos quatro vezes no mês em 2022, né? Quero tentar mesmo me focar aqui porque eu gosto muito de postar aqui. Eu gosto até mais daqui do que de outras redes. E... E... E eu espero que esse canal cresça bastante. Depois eu fui puxando alguns fios mais claros, né? Pra dar brilho. Como vocês estão vendo, ele não tem a ponta. Então não adianta a gente querer deixar algo muito preciso, né? Muito perfeito. Mas... Nada disso exclui, assim, a beleza do giz pastel oleoso mesmo que é deixar uma coisa mais solta, um traço mais solto. Eu particularmente gosto muito. E pra quem tá querendo começar a pintar, né? Eu acho o giz pastel oleoso uma boa. Você tem só que ter calma e saber que não são os primeiros desenhos que vocês vão fazer que já vão sair bem, assim, bonitos e acabados. O giz pastel oleoso ele é bem difícil, mas ele é uma opção barata pra quem quer começar a fazer pintura. Ele é muito mais barato do que aquarela, do que uma boa tinta guache ou acrílica, né? Ele é um material barato. Esse de 50 cores eu acho que eu paguei 40 reais. E, assim, vem muitas cores, né? Muito mais barato do que a tinta óleo, né? E você consegue, assim, ter um acabamento artístico muito bonito, assim, sabe? Nos seus desenhos. Agora vem um momento tenso e prazeroso ao mesmo tempo. Ele rasgou um pouco porque eu esqueci de tirar o excesso da cola, né? Antes de colar no papel. mas não tem problema. Depois eu cortei essa parte também. E depois de tirar sobrou um pedaço do dedo dela pra cima desse quadrado. E eu achei interessante pintar ele, né? Pra dar um efeito do desenho saindo um pouco desse quadrado. Ah, nesse tempo que eu fiquei fora, né? Entre os descansos de toda essa correria eu consegui assistir alguns filmes interessantes. E eu não sei se vocês já viram, mas eu fiz um vídeo aqui uma vez sobre cinema de terror com minha irmã e foi muito divertido gravar. Então, se vocês têm interesse também por esse assunto não esqueçam de deixar aqui nos comentários sugestões pra que eu grave nessa temática, né? de cinema. Aí eu tava apagando os lápis, né? Do esboço que eu tinha feito. E como esse dedo ele tava no fundo eu pintei ele com um tom mais escuro depois fui colocando brilho em cima dá um efeito bem diferente de quando você constrói primeiro o claro pro escuro, né? E fica bem legal pra coisas que estão no fundo. Espero que vocês tenham gostado desse resultado e eu vou deixar vocês assistindo o final do vídeo. Não se esqueçam de curtir aqui embaixo se inscrever e ativar o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo o que vocês mais gostaram desse vídeo, né? Qual que foi a característica do giz pastel oleoso que vocês mais gostaram e é isso. Um abração, beijo, boas festas! e aí e aí Amém. Amém. Amém.